Boa tarde, como a Tiziane já me apresentou, sou nutricionista do SESI. Eu sou responsável pelo programa do Alimente-se Bem, de sabor na medida certa, no SESI. O programa Alimente-se Bem foi criado há mais de 13 anos atrás e tem como objetivo estar ensinando as pessoas a estar utilizando os alimentos de maneira integral. Então, não só a polpa do alimento, mas as folhas, os talos, as cascas, fazendo assim uma refeição equilibrada e de baixo custo também. Hoje, eu vou estar ensinando, vou fazer uma receita demonstrativa aqui para vocês, que é uma das receitas que a gente faz lá no SESI, que é a torta diferente de legumes. Todo mês, nós temos aulas lá no SESI, aulas com temas diferentes. Os cursos são gratuitos, então, quem tiver interesse em estar participando, é só passar no SESI da Avenida das Amoreiras e fazer a inscrição na secretaria. Para os cursos, geralmente, as inscrições começam na última semana do mês para o próximo mês. A secretaria fica aberta das 8 da manhã às 8 da noite e é o sábado das 8 às 4 da tarde. Então, a gente vai fazer hoje a torta diferente de legumes. Eu vou estar lendo a receita com vocês, vou estar explicando e o que a gente pode estar substituindo também ou acrescentando, vou estar falando para vocês. Então, os ingredientes da torta, nós vamos usar 3 xícaras de chá de abobrinha italiana em cubos. Se não tiver abobrinha italiana, pode ser abobrinha brasileira mesmo. E a gente vai usar com casca e com as sementes. 1 xícara e meia de chá de cenoura em cubos, 2 xícaras de chá de nabo, 1 colher de sopa de cebola, 2 dentes de alho, sal a gosto e 5 xícaras de chá de água. Essa água é para cozinhar esses legumes, tá? Vocês podem estar acrescentando ou substituindo esses legumes. A gente pode estar usando abóbora normal no lugar, pode estar usando beterraba, pode estar usando rabanete, tá? Pode estar usando chuchu, a gente pode estar vagem, milho, a gente pode estar usando outros alimentos aí. Para a massa, nós vamos usar 2 unidades de pães amanhecidos, tá? Então, o pão aí que sobrou da manhã ou então até dá para usar o pão do dia anterior também. 4 ovos, 2 xícaras de chá de leite, sal a gosto, 1 colher de sopa de salsa e meia xícara de chá de talos de agrião picados. Se não tiver talos de agrião, pode ser talos de outra verdura. Então, pode ser talos de couve, pode ser talos de rúcula, pode ser talos da própria salsa que a gente vai estar usando, tá? Talos de brócolis, então pode estar usando outros talos aí. Modo de preparo. Afervente os legumes com a cebola, o alho, o sal até ficarem aldentes. Então, eles não podem ficar muito moles, tá? Porque ainda vai ao forno. Escorra e reserve. Bata no liquidificador o pão, os ovos, o leite e o sal. Acrescente a salsa picada e os talos de agrião. Em um refratário, coloque os legumes e cubra com a massa. Asse em forno médio pré-aquecido, tá? Então, nós vamos colocar aqui. Nós vamos colocar o leite, os ovos e o pão, só dando uma picadinha, tá? Pra bater. Aqui é da massa. E um pouquinho de sal. Eu tô fazendo uma receita bem pequenininha aqui, tá? Só pra vocês verem. Tô fazendo uma receita inteira. Aqui eu tô misturando todos os legumes cozidos com os talos, a salsa, tá? Os legumes já foram cozidos com um pouquinho de sal. Aí eu vou colocar nessa vasilha aqui untada, ou com margarina e farinha, ou com óleo e farinha, tá? Então, eu vou colocar aqui. Então, é só espalhar no fundo. E aí, colocar a massa por cima. Só dar uma espalhadinha na massa. Se alguém quiser polvilhar queijo, tá? Por cima. Pode tá colocando também. Aí eu vou levar no forno. Oi. Os legumes são cozidos. Eu acho que ele vai ficar duro, um pouquinho duro, tá? A gente cozinha não eles totalmente, tá bom? Eu queria um negócio pra pôr ela aqui em cima. Pra mostrar como ficou, tá? Essa aqui é uma receita inteira, tá? Só pra vocês verem como ficou a torta. Bom? Pode dar a faca que eu corto. E agora eu vou cortar um pedacinho pra vocês experimentarem, tá? Todo mundo experimentar. Tá, tá, tá? Teuido. Tá, tá, tá? Tá, tá, tá? Obrigado. 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 E aí, pessoal, o que vocês acharam? Parece um soufflé. Não parece, né? É, porque ela fica leve, né? O pão, tem muita gente que já compra o pão francês integral. Então, pode ser o pão francês integral também, tá? Se quiser substituir, pode estar utilizando também. E como já vai o pão francês, não vai fermento. Então, não precisa. E é assim, rapidinho. O que demora mais são os legumes para cozinhar. Eles vão ficar mais al dente. Ou talvez cozinhar não banhe mais. Isso. É, porque assim, eu cozinho eles antes, deixo ele al dente. Depois misturo só e coloco. Aí eles acabam de cozinhar junto com a torta. Tá? É, não dá para sentir, né? O gosto. É, tem nabo, né? Mas não dá. Quando ele se mistura com os outros, não dá para sentir. Eu coloquei os legumes... É, eu untei a assadeira, coloquei os legumes embaixo e joguei a massa para cima. Não, não mistura a massa. Isso, eles penetram. Tá? Isso. Obrigada. Dá para fazer na assadeira de aro removível. Só que aí vocês vão ter que colocar uma outra assadeira embaixo. Porque no forno, senão ela vai vazar. Porque aí depois dá para tirar. E vai ficar parecendo uma quiche mesmo. Só que aí é para assar, tem que colocar uma embaixo. É, porque senão ela vaza. A hora que você colocar a tarna, é, ela pode vazar. Tá? E vai ficar vazando no forno. Mas é só por isso. E quanto tempo vai vazar? De forno? É que aqui o forno é bem rápido, mas é uma meia hora, mais ou menos, tá? E aí vocês podem se... Essa, então, é uma assadeira que dá para... Uma receita. Mas dá para dobrar a receita e pode fazer na assadeira maior. Tá? Se quem quiser. Aí eu fiz na porta do menorzinho para vocês verem. Bom. Bom, o dia só dá uma olhada lá, porque é rapidinho aquele lá, que é pouquinho. Certo? Vocês têm mais alguma dúvida? Aproveitem para tirar as dúvidas. Nós temos vários livros, tá? No SESI, com várias receitas. Se alguém tiver... Não, eu não trouxe. Porque eles são vendidos lá na secretaria. Tá? Hoje são vendidos todos os livros que a gente tem. Ah, então, é só passar lá na secretaria e ver qual vocês querem estar adquirindo lá. Né? Então, a gente tem livro com 200 receitas, 300, 50. Tem livros menores também, tá? Com 25. Não sei se está dentro do... Como era o aproveitamento total? Isso. Então, eu passei um pouco de tempo aqui, se eu tivesse que assistir, né? Não, pode falar. Pois comentavam, ouva, a respeito dos aproveitamentos mesmo, e do valor profissional desses aproveitamentos. É, a gente... Isso. A gente... Então, a gente fez uma pesquisa, tem uma parceria, né? Foi feita uma parceria com o Nesp, né? E o SESI. E foi feita uma tabela de comparação. O que tem presente nas cascas de vitaminas, de minerais, com a polpa dos alimentos, tá? Então, por exemplo, eu não sei de cor, todos, mas eu sei que na casca de banana, por exemplo, a gente tem o dobro de potássio na casca do que na própria polpa. A casca do melão, ela tem uma quantidade muito grande de cálcio do que na própria polpa do melão, tá? Então, a gente acaba jogando muito... Muitas cascas, muitos talos fora, que são muito mais ricos em vitaminas e minerais do que a própria polpa dos alimentos que a gente acaba consumindo, tá? E é difícil a gente achar... Por exemplo, existem alimentos que a gente usa a rama da cenoura. É muito difícil a gente achar a cenoura com rama hoje, tá? Como a gente usa o talo da beterraba e a folha da beterraba. A gente usa a folha da beterraba tanto pra refogar junto com o arroz, como pra fazer mini charutinhos. Também a gente não acha. Quase a beterraba com o talo ou ir com as folhinhas dela. Então, são coisas que a gente tá utilizando, né? E isso a gente pode fazer tanto no refogado junto com o arroz, como refogado de outras coisas. Aqui, por exemplo, tinha a abóbora... Cadê aquela abóbora grande? Vou mostrar. É, eu vou mostrar pra vocês, tá? Essa abóbora aqui, ó... Dá pra fazer... Eu vou por aqui porque é mais fácil pra vocês verem, tá? A parte dela, vocês podem usar pra fazer refogado, pra fazer doce, pra fazer o que quiser, tá? Pra fazer nhoque. Essa casca aqui, a gente usa pra fazer salada, tá? Ou pra usar na farofa também. Como que a gente faz? A gente vai ralar ela, tá? Ou então, se tiver... Achar mais quem tiver processador, pode passar no processador. E vai cozinhar, tá? Então, vai deixar pra ela ficar lá mais molinha, porque senão ela é dura. E aí, pra fazer a salada, é só picar a cebola, tomate, fazer tipo um vinagrete e colocá-la junto. Se for pra fazer na farofa, vai refogar junto com as outras coisas da farofa e colocar. A gente usa a casca do chuchu junto pra fazer, casca de banana junto pra fazer a farofa também. A casca do chuchu a gente usa também pra fazer pão. Não só... A gente usa pra fazer um pão doce, né? Não só a polpa, como a casca também, tá? E assim, a gente joga tudo fora. E eu tô falando assim, porque o chuchu agora eu sei que é um alimento que tá barato, perto das outras coisas que estão muito caras, tá? Então, assim, tipo o tomate, eu sei que tá um absurdo agora. Algumas verduras estão muito pequenas, estão muito caras. Então, assim, a gente tem que aprender a economizar. Tá aproveitando o alimento de maneira integral, que a gente também tá economizando aí, tá? A casca do melão, como é que dá pra fazer? A casca do melão, você pode fazer chá e você cozinha, ou suco, só que você tem que cozinhar, tá? E aí deixa esfriar, e aí você pode tá batendo ela também, no liquidificador. Pode fazer com a casca crua também, aí depois é só... E fazer doce, com a polpa. Isso, pode fazer, pode fazer, tá? Pode, pode substituir, tá? Às vezes não gosta de algum legume, pode tá substituindo. Mesmo não sendo orgânico, não tem problema. Assim, a gente lava os alimentos pra tá utilizando com uma esponja e uma escova, tá? Sem detergente e sem sabão, pra esfregar bem a casca do alimento, bom? Com essa lavagem, a gente não consegue... Como alimento orgânico, a gente sabe que não tem o agrotóxico. Com essa lavagem, nos outros alimentos, a gente consegue tirar o agrotóxico que foi pulverizado. Ou seja, aquele que foi espirrado na planta. Agora, o que foi jogado na terra, a gente não consegue tirar mais, tá? Não adianta lavar, não vai ter cor. Bom? Na terra não tem jeito. Bom? Então, a gente pode tá usando os outros alimentos também. Agora, as folhas, a gente deixa de molho numa solução. Que é que pra cada um litro de água, a gente coloca uma colher de sopa de cloro ou de água sanitária. Deixa por 15 minutos, depois escorre e lava embaixo da água corrente novamente, tá? E o que dá? Di, tá queimando lá. Mesmo que for cozinhar, tá? Mesmo que for cozinhar, tá? Os alimentos que cabem dentro do... Pode colocar também, tá? Não tá queimando? Ah, o guardanapo que tá queimando. Então, pode colocar. Ele mata todos os micro-organismos. Isso. Muita gente usa o vinagre, mas o vinagre ele não mata todos os micro-organismos. Então, a gente tá usando uma coisa mais forte. Que é o cloro ou... É uma colher de sopa pra cada um litro de água, tá? Água sanitária. Tem que ler na embalagem, tá? Da água sanitária. Aqui tem especificado que pode ser usada nos alimentos, tá? Pode ser comprado hipoclorito de sódio também. Aí tem que ler na embalagem quantas gotinhas pra cada um litro de água. Mas pra cada fabricante tem uma determinação diferente. Certo? Aí pode estar utilizando. Tem algum material do SESI que já tem disponível essas receitas? Tem. Todos os livros do SESI tem várias receitas. Tá? Dá pra pegar pela internet, por favor? Eu acho que pela internet a gente não tem mais. Mas a gente tem... Os livros não custam caro, tá? Por exemplo, um livro de 300 receitas custa no máximo acho que 20, 25 reais. Então são bem acessíveis os preços dos livros. Não, eu não trouxe nenhum aqui. Mesmo porque eu não posso sair com eles pra estar vendendo. Então é só adquirir aí porque a gente tem na secretaria. E a secretaria ela fica aberta até o final de semana. A gente fica até as 4 horas lá. Então é só passar lá. Não precisa ser sócio pra estar adquirindo os livros. É só chegar lá e falar que eu quero o livro do Alimente-se Bem ou do Sabor na Medida Certa e pode estar adquirindo. Certo? Mais dúvidas? Não? Deixa eu pôr isso aqui pra lá. O Sabor na Medida Certa. O Sabor na Medida Certa são receitas pra de colesterol, diabetes, hipertensão e obesidade. Tá? A gente dá desses cursos também. Esse mês, por exemplo, eu tô dando cursos de colesterol. Mês que vem a gente vai dar pra diabetes. Então assim. Os cursos são todos gratuitos. Então se alguém quiser participar. Isso. Tá? Mês que vem a gente vai tá dando outros cursos. A gente sempre dá cursos novos todos os meses. Tem turmas de manhã pela manhã e à tarde. A noite a gente não tem. Não tem. Isso precisa sim. Porque a gente não tem muita procura à noite. Tá? Mas é só por isso. Perto do Mario Gatti. Perto do Mario Gatti. Isso. Tá? E a inscrição tem que ser feita pessoalmente. Tá? Não é por site nem por telefone. Tem que tá lá. Certo? Obrigada, pessoal. Nada. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL